Esse é meu mano, Biana, esse JM, porra, na moral, mete chumbo, filha da pucaca Tudo cessada com as gatas, churrascada e piscina Ei meu mano, aperta a braba pra elas entrarem no pico Elas pulam na piscina, depois pulam na pica Elas pulam na piscina, depois pulam na pica Com uma dança diferente, que é hit nas favelas Bota a mão no joelhinho, descendo de perna aberta Que agora vai começar o duelo entre as colegas Pula, 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 trepa, trepa Pula, 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 trepa, trepa, desce por cima não vem essa peca Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima não vem essa peca Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima não vem essa peca Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima não vem essa peca Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima não vem essa peca Pula, 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 trepa, trepa, desce por cima não vem essa peca Pula, 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 trepa, trepa, desce por cima não vem essa peca Pula, 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 trepa, trepa, desce por cima não vem essa peca Pula, 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 trepa, trepa, desce por cima não vem essa peca Depois pula na pica, elas pulam na piscina Com uma dança diferente que é hit nas favelas Bota a mão no joelhinho descendo de perna aberta Que agora vai começar o duelo entre as colegas Pula, 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 trepa, trepa Pula, 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 trepa, trepa Desce por cima não vem essa peca Pula, pula, trepa, trepa Desce por cima não vem essa peca Pula, pula, trepa, trepa Desce por cima não vem essa peca Pula, pula, trepa, trepa Desce por cima não vem essa peca Pula, pula, trepa, trepa Desce por cima não vem essa peca